Que loucura tenho eu? Que mundo é este o meu? Em cada noite subo ao palco e dou o melhor de mim Eu só existo aqui, para o palco é que eu nasci Quando pisai senti que era feito para mim Que loucura tenho eu? Que mundo é este o meu? Doce veneno que tomei e não posso fugir É esta a minha vida Caminho sem saída Buscando a ternura Nesta cura de chamar Esta mão quer outra mão Uma boca, outra boca Um corpo, um coração Que a vida é breve e pouca Mas tens de te apaixonar E por loucura tudo dar Que o amor é mais forte Mais que a vida Mais... Que a morte... A morte... A morte... A morte... Para a vida... A morte... À vida... A morte... A morte... Obrigado.